Começamos com mais um resumão semanal, sejam muito bem-vindos, edição especial da Computex. Eu não estou em Taiwan, como alguns dos meus colegas, mas trouxe para vocês inúmeros lançamentos muito legais que falaram por lá. Também temos notícias de outras coisas fora da Computex e alguns rumores. Para que você não fique perdido, descrição do vídeo, todos os tópicos, vá navegando. Deixo também aqui nossos grupos de promoções, Telegram, WhatsApp, Megaplanilha, caso queira conhecer, fique à vontade. E rapidamente confira uma rápida propaganda, já começamos mais um resumão. Pessoal, depois daquelas placas-mãe que foram anunciadas com os conectores na parte de trás, ou seja, você esconde todos os cabos da parte da frente. Observe aqui essa placa, né? Ela não tem um conector de 24 pinos, de 8 pinos, na verdade ela tem, mas na parte de trás. Todos eles estão aqui, os de RGB, o SATA, inclusive tem até um pino torto aqui, entortaram o pino aqui do chassi Fan3, conforme a gente pode ver. O que acontece, pessoal? Não para por aí, não é só placa-mãe. Parece que a ASUS também quer trazer isso para a placa de vídeo. Se você reparar, olha bem para essa placa, é uma TUF, e o que acontece? Ela tem um conectorzinho diferente aqui, vocês estão vendo? Que conector que é esse aqui, cara? Estranho, né? Do lado do PCI Express, o que a ASUS fez? Já que é para fazer tudo sem fio, bora fazer a placa de vídeo também, sem fio. Literalmente, ela não tem cabo, cara. Aqui você está vendo uma 4070 da ASUS, aonde ela tem um conector extra aqui, ó. É diferente esse conector, né? Nunca tinha visto isso, ó. Do lado do PCI Express. Basicamente, essa placa vai encaixar no slot, e esse conector vai encaixar ali do lado. E ele vai proporcionar energia. Ele vai pegar a energia da placa-mãe, tá? Aqui nós temos uma outra foto que mostra melhor esse conector, tá? E aqui, nós vemos como que ele faria esse encaixe. Então, aqui ele iria exigir essa energia extra da placa-mãe para poder fazer a alimentação da placa de vídeo. Cara, isso aqui é revolucionário. Você está tirando qualquer tipo de cabo da placa de vídeo e colocando no sistema completamente clean. Se vai fazer sucesso, aí o supermercado vai querer adotar ou não, tá? Até porque me parece um conector proprietário, né? Então, assim, cada marca poderia fazer diferente. Aí, se esse conector quebra, ou isso daqui quebra, você não vai achar isso aqui tão fácil para arrumar. Então, são vários pontos. Mas que a ideia tem sido interessante no momento onde o mercado parece meio estagnado, cara. Eu tenho achado diferente. No começo, quando eu vi isso aqui, eu falei, ah, tudo bem, é só uma placa sem cabos. Mas vendo agora as placas de vídeo também, me parece interessante. Agora, o que me preocupa aqui? Ok, na 4070, né? A gente sabe que o slot PCI Express é capaz de fornecer com segurança 75 watts, tá? Se essa placa tem um consumo de 200, eu não lembro agora exatamente. Então, esse conector vai oferecer a energia extra, que seria ali, vamos colocar lá, 130 watts, né? Cara, esse conector tem que ser muito reforçado das trilhas também, porque você está passando do que o próprio slot PCI Express pode fornecer, né? E há muitos anos, há muito tempo, isso aqui é estudado. Agora, imagina uma 4090, que vai pegar 75 do slot, mais 300 e tanto desse conector. Tem que ver se isso vai ser viável em placas mais fortes assim, tá? É muita energia passando só num conector pequeno desse, direto na placa-mãe. Então, tem as ressalvas. A ideia é interessante? Interessante. É um protótipo. Funciona na 4070? Funciona. Precisamos ver como é que funcionaria em caso de placas mais robustas, tá certo? Bom, seguindo aqui, notícia. Nós temos, cara, olha, se eu tivesse grana hoje pra fazer o upgrade, seria o monitor OLED, cara. Porque assim, por mais que você tenha um super hardware, cara, você tá exibindo todo esse conteúdo, às vezes um monitor simples e OLED, cara, eu já vi pessoalmente o OLED, é incrível. A qualidade de cor do OLED e ao mesmo tempo um monitor competitivo, porque geralmente tem esse ponto, ah, esse aqui é muito bom na imagem, mas ele não é tão competitivo. Cara, esse daqui é, esse aqui é um monitor que oferece 144 Hz, 0.03 milissegundos. 0.03, cara. Bizarro, hein? É um ROG Swift OLED PG49WCD, que já indica que tem 49 polegadas, ele é gigante. Então, se ficar na sua cara aqui o monitor, provavelmente você não vai conseguir enxergar ele tão bem, tem que ter uma distância. Tudo bem que ele é curvo, 1800R de curvatura, então ajuda um pouco a manter aquela sensação, mas tem que ter uma certa distância, sua mesa tem que ser profunda. E, cara, ele é um monitor de 5120x1440, oferece várias tecnologias e, cara, ele é lindo, cara. Olha isso daqui. Eu confesso pra você que eu fiquei, assim, muito feliz de ver um monitor desse, cara, mas possivelmente vai custar um rim, hein? Olha, ele cita aqui como eles trabalharam na refrigeração desse monitor, no arrefecimento, melhor dizendo, né? Porque não é fácil você ter OLED com essas características, então, pra não precisar de fãs robustas, eles colocaram um heatsink bem grande na placa, base necessária pra fazer a imagem, e no painel OLED eles colocaram um filme de grafeno fino, que cobre todo o painel, que tem uma altíssima condutividade, 5300W CMK, cara, que é milhares de vezes em relação a outras soluções. E cita uma tecnologia interessante que é o Smart KVM, que basicamente é assim, como você tem uma tela gigante, é comum em outros monitores que você possa ligar metade da tela pra um monitor e metade pra outro. Existe isso daí já. Agora, o que eles fizeram aqui é um KVM, que é o quê? Eu posso usar o mesmo mouse, o mesmo teclado, em dois PCs. Aí, se eu... Eu teria, tipo assim, ó, um monitor aqui e outro monitor aqui, na mesma tela. Então, eu tô mexendo nesse mouse e eu tô no PC2. Eu passo pro lado de cada tela e eu estaria no PC1. Interessante, cara. Um único monitor, dois PCs, né? De repente, pro cara ultra entusiasta, PCista ao extremo, que quer ter dois PCs... Não, eu vou ter um Intel e AMD aqui, cara. Bom. Eles citam que você pode até mesmo copiar e colar arquivos só pela tela aqui, cara. Então, interessante, cara. Interessante. É uma tecnologia massa, cara. É. Seguindo aqui, nós temos, cara, a rainha das placas, cara. A Matrix tá de volta na 4090, cara. A Matrix indica as melhores placas do mundo aí, cara. As brigam contra as melhores das melhores mesmo, tá? Inclusive, eles citam que a ASUS fez a melhor solução de VRM pra essa placa. Nunca existia um VRM tão poderoso que eles já fizeram. Basicamente, é uma 4090 blocada, que já vem com um watercooler I1 de 360mm, quase não saiu. Deve ser extremamente gelado esse negócio. Cara, quem tava na Computex talvez pôde até testar um pouco isso. E, basicamente, eles estão usando uma pasta térmica de líquido, perdão, uma pasta térmica de metal líquido, tá? Que faz uma condutividade extremamente eficiente em relação a uma pasta convencional. Mas ela tem riscos, porque como é metal líquido, caiu nos componentes, pode queimar, cara. E aí, isso sendo feito em uma escala industrial é algo impressionante. Uma coisa é você pegar a sua placa de vídeo e aplicar com cuidado a pasta térmica ali, beleza. Outra coisa é feita em escala industrial, como é feito hoje num Playstation 5, por exemplo, que usa, né? É bem interessante. Aí, pra ajudar a proteger um pouco os componentes ao redor, eles citam que estão usando uma resina especial pra proteger os componentes SMD, que são os capacitores ali, as coisas que estão em volta, pra evitar justamente o RMA. E citam que a placa tem 5 anos de garantia, cara. Então, ao menos por 5 anos, você tá garantido contra eventuais problemas. Mas isso aqui é muito difícil você fazer manutenção, né? Você abrir e arrumar isso daqui. Cara, é algo realmente pra entusiastas, cara. O negócio é monstruoso, tá? Agora, seguindo com as notícias mais rápidas da Computex, EnerMax lançou aqui novas fontes, novos sistemas de refrigeração. Uma coisa que chama atenção, segundo eles, a Platmax Gemini 1200 é a primeira fonte que é compatível tanto com o padrão ATX 3.0, tem todas aquelas tecnologias, vocês já conhecem. Não é apenas o cabo 12 pinos, não. A ATX 3.0 é muito mais do que isso. E, ao mesmo tempo, sendo compatível com aquele padrão ATX 12 VO, ou seja, apenas a alimentação de 12 volts saindo da fonte. Isso significa que outras tensões seria necessária que a própria placa tivesse algum tipo de adaptação. Então, você vê que até o conector da placa mãe é diferente aqui, ó. Não é aquele conector gigantão de 24 pinos, porque só entra 12 volts mesmo, tá? Então, eles mostram aqui como que a fonte é feita e, aparentemente, é bem simplificado o design da fonte, porque não tem que fazer as diversas conversões e retificações para outras tensões, tá? Aqui você vê a parte de trás da fonte, ó. Ela tem ali as conexões tradicionais, né? E até tem essas outras conexões, seria para os periféricos, aparentemente só de 12 volts, pelo que eu entendi na notícia, tá? Não sei como é que funcionaria a saída desses componentes aqui, tá certo? Bom, aqui nós temos a Montec também, que é uma marca que acaba tendo mais participação aqui no mercado, lançando tanto as fontes ATX 3.0 quanto novos gabinetes. Nós vemos aqui as fontes, né, oferecendo esse novo padrão. Então, a Titan PLA, por exemplo, ela oferece até 1200 watts, certificação Cybernetics, uma fonte tanto ATX 3.0 quanto PCI Express 5, porque pode ter uma fonte com cabo 5.0 sem o ATX 3.0, uma coisa que as pessoas acabam se confundindo, com 10 longos anos de garantia padrão de XPG, por exemplo, né? E lançaram os diversos gabinetes aqui, como, por exemplo, o famoso Sky 2, né? Aqui no Brasil a gente tem o Sky 1. Olha o Sky 2 aqui, cara. Esse aqui é o Air 903 Max. O Sky 2 está... Está... Cadê o Sky 2? Cadê? Aqui. Aonde? Aqui, cara. Aqui está o Sky 2. Então, aqui está o famoso Montec Sky 2, né? Entre diversos cases, realmente, a Montec capricha muito, cara. Aqui no Brasil ela já tem uma certa popularidade através da Terabyte, mas lá fora ela já era conhecida já há muito, muito tempo, tá certo? Imagina como é que nós estamos em uma feira dessa, cara. Temos aqui a Avermedia, depois de muitos anos de espera, lançando placas de captura compatíveis com a HDMI 2.1, né? Oferecendo suporte PS2 4K 144 Hz, tá? Então nós temos placas, tanto aquelas portáteis externas, quanto as placas internas PCI Express trazendo esse suporte, placas, inclusive, bastante compactas, né? E com um designzinho RGB visto por aqui, tá? As placas em questão são a linha Live Gamer Ultra 2.1 e a Live Gamer 4K 2.1. O nome 2.1 indica justamente o suporte ao HDMI 2.1, tá certo? Bom, seguindo aqui agora com a MSI, que está oferecendo uma placa compatível com USB 4 para que você use diretamente na sua placa-mãe. Então, está ansioso para testar USB 4, apesar de não ter dispositivos USB 4 vistos por aí, né? Deve aparecer em breve, pelo menos eu não vi. Mas já estão se antecipando a isso, afinal alguém tem que dar o pontapé. Eles lançaram basicamente essa placa. Então você pode ter aqui a conexão de até 100 watts para fazer uma alimentação, né? E tem as conexões playport. Então, USB 4, realidade, através de marcas como ela, né? Em breve a gente deve ter controladores e mais dispositivos relacionados a isso no mercado. Ainda na MSI, ela também está lançando seus monitores OLED. Aqui eles citam o KD OLED. É um monitor de 34 polegadas, também com um visual bem interessante, cara. Observe aqui. É um monitor com painel curvo, cara. Olha só, olha essas paletas de cores que foram usadas aqui. O dourado com preto ficou realmente bem bonito. É um monitor que oferece 0.1 milissegundo. Você viu que aquele OLED da ASUS estava com um tempo de resposta mais baixo, mas, cara, acho que baixou de 1 milissegundo, já é difícil você identificar alguma diferença, né? E é um monitor que oferece, então, 175 Hz. Está estimado para chegar no mercado por 1.499 dólares, tá certo? Ainda na MSI, eles fizeram os testes e demonstraram os seus SSDs, né? Onde você pode alcançar até 14.520 em uma única unidade, o Spatium M570 Pro e até 12.400 de gravação nele. E aqui eles mostram como que é um monstro. Eu já tinha mostrado no último resumo esse Spatium, cara. Basicamente, ele se eleva na placa de mão e tem uma fan lateral aqui, ó. Fica gigantesco. E aí eles lançaram também uma espécie de placa adaptadora, né? Onde você tem dois SSDs com dois dissipadores. Se já era grande o suficiente, imagina você ter uma placa PCI Express, inclusive com alimentação extra, e dois deles. Resultado, fizeram o raid e eles conseguem alcançar 22.000 MB por segundo, 23, 130. Observe que até os testes em 4K nem parece tão grandes em relação aos outros dispositivos, né? Esse 4K aqui de baixo, se você compara com o Gen 4, ele é até parecido, tá? Mas tá aí, cara. Cara, solução bizarra. Olha o tamanho desse negócio aqui, cara. É maior. Cara, ele ocupa os slots do lado, cara. Ele é tão bizarro que você não pode nem pôr placa de vídeo no PC, cara. Então, acho que é uma ideia assim e tem que ser repensada aí, né? Lançaram também placas mais E790 renovadas com suporte ao Wi-Fi 7. Lá na Computex tá rolando vários lançamentos de placas-mãe com essa conectividade atualizada, porque está previsto chegar em breve a conexão... a conexão, não. Os novos CPUs Raptor Lake Refresh, que seria tipo uma 14ª geração no mesmo socket, né? Então tá vindo novas placas-mãe um pouco melhoradas e uma das melhorias tem sido no Wi-Fi, que é justamente o Wi-Fi 7, que permite uma conectividade ainda mais rápida. Então nós temos aqui a Edge Max, a Carbon, a Ace Max e a Tomahawk Max. Wi-Fi com Wi-Fi 7, tá? MSI ainda. Vamos mostrando aqui a 4060 Game X e a Ventus. Nessas placas que estão estimadas para chegar em julho, eu não lembro agora o dia exatamente. São placas que vêm para competir contra a RX 7600. temos aqui então os modelinhos deles bem simples, né? Nada o que comentar, apenas uma demonstração de placas que ainda não foram lançadas, porém já foram anunciadas. Temos aqui a Iceberg trazendo Case Invisível. O nome, segundo eles, ainda pode mudar. Eu falei assim, o computador. E aí, como é um espelho, dependendo do ambiente que ele está e do ângulo que você coloca, pelo que eu entendi, né? Ele fica quase invisível, porque ele vai estar refletindo o outro lado da parede, por exemplo, coisas do tipo, né? É que a foto não ajuda muito. De repente, uma demonstração melhor do fabricante mostraria um pouco esse conceito. Mas é apenas um painel espelhado, né? Pelo que eu estou vendo aqui na parte da frente também. Está refletindo alguém aqui. Mas também tem cases convencionais com frente e mexe, normal, como inclusive a lateral aqui também mexe para melhor airflow. Tem também uns Watercourt Design One que eles trouxeram, tá? E aí, G-Skill trazendo 8.800 MHz 24 GB DDR5, cara. G-Skill top demais, cara. Inclusive, olha só. Isso daqui, cara, é insano, hein? Ó, 6.848 GB CL34. Cara, é uma densidade muito grande de memória com CL baixo e frequência boa. E aqui você tem 8.000 MHz CL40 também é muito agressivo, cara. Então, eles mostram aqui um pouco dos módulos, tanto a versão atrás deles. E por favor, não toque na tela! Don't touch! Tá? E as famosas Royals que são lindíssimas, cara. Bom, seguindo aqui com a Cooler Master mostrando os seus Watercoolers I1, né? Então, eles mostram aqui o X-Silent Max, o Master Liquid 360 I1, e basicamente aqui o que me chamou atenção, cara, foram esses conectores que ajudam a segurar um pouco os cabos, manter os cabos mais próximos, porque o cabo não é o tubo, porque o tubo já é muito longo. E eu achei interessante esse design na bomba aqui, cara. É um design onde tem uma iluminação na parte de baixo e tem tipo um vidro aqui em cima, fica bem interessante. Eu acho que se passasse o fluido aqui, cara, ia ficar visualmente bem legal. Eles aproveitaram e mostraram aqui kits relacionados ao Watercooler Custom, então eles mostraram aqui diversos fittings, ângulos, conexões, esses blocos do CPU com o design, com a característica da Cooler Master, então reservatórios e radiadores e até uns Waterblocks de placa de vídeo. Então a Cooler Master também está anunciando essa parte. Pessoal, está no meio do resumão, já se inscreveu no canal, por incrível que pareça, cara, 53% da minha audiência está assistindo, mas não se inscreve. Faça isso agora, rapidinho. Se inscreva para receber as notificações e aproveita e clica no sininho, tá certo? Continuando aqui, pessoal, nós temos a Realtec oferecendo agora um controlador, uma placa base USB 4. Então aqui nós temos essa plaquinha que tem a conexão DisplayPort, conexão HDMI, as conexões necessárias para fazer o USB 4 funcionar, onde pode ter até 40 gigabits por segundo em uma única porta, tá? E 4 downstream ports. Então, por hora, nós temos o Sobrenicants tentando trazer o padrão USB 4 para o mercado, né? Surgem controladoras, surgem placas com suporte, essa possibilidade, como essa daqui, uma placa base para mostrar, para fazer a demonstração. por hora, nós não temos isso à vista para esse ano, talvez, para 2024, talvez com uma novidade dos Ryzen 8000 e da Intel 15ª geração. É isso que eu imagino que teve a acontecer. Também falaram um pouco sobre o Wi-Fi 7, então eles trouxeram aqui o seu controlador, o RTL89, enfim, esse nome que vocês estão vendo, tanto no formato M.2 2230, quanto no 1620 para oferecer o suporte ao Wi-Fi 7. Eles fizeram um teste mostrando o suporte até 1750 e 1950 megabits por segundo, que é o dobro mais rápido em relação ao Wi-Fi 6, usando uma antena similar de 2x2. Claro que, num teste muito curto, em longas distâncias, ficaria ruim. Esse controlador pode suportar até 2800 megabits por segundo, quando conectado tanto na rede 5, quanto na rede de 6 GHz simultaneamente. Então, mais uma novidade sendo apresentada por lá. Ainda na Realtec, o que eles estão fazendo? Eles estão lançando um controlador, um NIC, por assim dizer, em 5 Gbps. Normalmente, quando lançam de 2.5 ou de 5 Gbps, eles pegam uma versão cortada de 10 Gbps e isso continua caro, porque o controlador de 10 Gbps é mais caro. Então, eles estão lançando uma versão específica para 5 Gbps e é dito pela notícia que eles estão atualizando boa parte das placas-mãe com esse novo conector, tanto de 2.5 quanto de 5 Gbps e ele é mais barato, ele custa 5 dólares apenas ou menos enquanto que outras soluções parecidas custam de 20 a 30. Então, isso pode baratear muito o acesso de rede local acima do padrão de 1 Gbps e trazer isso para o mercado para o público em geral nos próximos anos com mais facilidade. Vamos acompanhar isso daqui. Temos aqui, pessoal, um case do mínimo diferenciado. Basicamente, é um Stryacon que tem 15 kg de metal e não tem fãs. Então, a ideia aqui as fotos tem uns reflexos não dá pra ver muito bem, mas eles pegam então a placa-mãe aqui a placa de vídeo observa que existe aqui um... eles desmontam montam um cooler aquele chamado Direct Die que monta diretamente no Die da GPU no Die do CPU trazem aqui através de uma refrigeração para esse gigantesco dissipador. Olha isso daqui, cara! A ideia é fazer uma refrigeração totalmente passiva sem nenhum tipo de fã. Aí você me pergunta qual que foi o hard de utilizar aqui? Os caras colocaram 3 900 carros. Então, já que é bom, vamos testar com o pior CPU que mais esquenta do mundo 3 900 K e a 4080 no Fullmark, cara. A 4080 ficou em 75 graus. 70... Cara, ótimo! O Core 9 100 graus. Mas aí também 100 graus é normal pra ele com qualquer cooler, né, cara? Imagina com um negócio que não tem nem fã. Então, até aí não digo que é um problema, tá? Seguindo aqui com a Cougar. Cara, a Cougar tá preocupada com a temperatura das suas costas, hein? Olha o que que os caras lançaram aqui. Você abre aqui, ah, tem uma cadeira, tem uma poltroninha aqui. O que que é isso daqui, cara? É uma cadeira em mesh? Olha só isso daqui, cara. É uma cadeira em mesh com uma fã. Deve ter o quê? Uns 20 centímetros essa fã? É uma fã nas suas costas, cara. Basicamente, eles trazem o ar de trás pra refrigerar as suas costas. Olha, até que eu não achei ideia ruim não, cara. É uma ideia legal. Tem umas cadeiras que são bem quentes, né? E isso daqui pode ser interessante, cara. Já pensou? Se você encostar e ficar tendo um ventinho nas suas costas, né? Diga aí nos comentários o que você achou dessa inovação da Cougar aqui, cara. Temos aqui a Patreon. Faz muito tempo que eu não trago nenhum produto da Patreon aqui no canal. Acho que a última vez foi em 2016, se eu não me engano, cara. Trazendo o primeiro SSD Gen 5 de RAM leste, ou seja, sem de RAM cache pra aceleração, especialmente performance aleatória. Eles trazem alguns SSDs. Esse aqui é o de RAM leste sem dissipador. Trazem uma versão também com o dissipador. Me preocupa essa versão sem o dissipador, né? Imagine que deu pra pegar fogo. Vocês estão vendo o que os fabricantes estão fazendo com os SSDs aí, né? Mas, enfim. Então, sem de RAM leste talvez significa que ele seja mais barato, precisamos ver no mercado na prática. No Brasil, eu ainda não vi nenhum Gen 5 sendo vendido por aqui. A Fractal Design, cara, é uma marca fantástica também. Aqui no Brasil é muito raro de encontrar. E eles lançaram alguns gabinetes muito conceituais, cara. Eu achei isso aqui. Olha esse aqui, é um Mini TX. A parte da frente, cara, parece uma... É de madeira, cara. É de madeira. É um negócio muito diferenciado pra você colocar na sua estante. Esse case parece aquele Mijonir que eu mostrei lá do meu amigo que tava vendendo esses dias, né? Onde você tem um plugo de alimentação fora da fonte. ele estende o plug até onde você vai colocar a fonte de verdade. Então eu achei um case realmente bem interessante, cara. Bem diferenciado num protótipo, né? Uma ideia que não é... É nicho. Isso aqui é nicho que algumas pessoas pegam aí pra montar o seu SFF case, né? Um case ultra compacto. Temos aqui a InnoGrit lançando o controlador PCI Express 5.0 para os futuros SSDs que vêm no mercado. Aqui nós temos a ficha técnica. Eles dizem que o controlador IG 566 pode suportar velocidades de até 14 GB por segundo de leitura e 11 de gravação. Nades do tipo SLC que seria um sonho Nades SLC MLC já muito raras TLC as mais populares e QLC começam a ficar mais populares até 2.400 megatransfers por segundo, tá? Então o mercado está se desenvolvendo em torno do 5.0 Agora vamos ver o preço que vai chegar esse aqui no Brasil lá fora já tem a venda, tá? A Noctua, cara a Noctua está lançando a sua nova geração do famoso NH-D15 para competir contra novos coolers basicamente o que eles falam aqui é um novo redesign aonde eles estão tentando deixar o espaço em torno do socket menos problemático em relação àqueles dissipadores altos do VRM que tem sido muito comuns em relação aos dissipadores de NVMe que tem vindo muito grandes por conta dos Gen 5 memória RAM gigantesca também então eles deram um redesign para tentar melhorar o encaixe do cooler sem atrapalhar outras coisas ao redor e as alertas estão mais densas então você tem aqui alertas com 20% mais área de contato e isso vai ajudar em relação à versão anterior agora ao invés dos 6 hitpipes são 8 hitpipes então o negócio está vindo realmente muito forte e as fãs também estão mais rápidas mais poderosas em relação às fãs da geração anterior mantendo aquela característica muito marcante da Nocto que é o extremo silêncio tá certo Lion Lee cara putz marca fantástica muito difícil de ver aqui no Brasil também lançaram diversos watercoolers muito bonitos particularmente eu gostei mais dessa versão aqui quadradona com display tem se não me engano 2GB de armazenamento pra você colocar um arquivo MP4 um negócio bem diferenciado ali aqui eles tem como se fosse um fitting de ângulo que você pode ficar virando mais fácil geralmente você consegue ajustar a direção da mangueira só na bomba e aqui você tá ajustando com uma facilidade também no radiador são vários pontos assim pra ser ditos e pelo que a gente viu aqui na notícia tem aquele design das fãs que se encaixam uma na outra sem que você tenha que ficar com vários cabos você vê que os cabos se resumem a apenas um único já que uma fã tá conectada na outra várias marcas tem feito coisas assim aqui nós temos a Lion Lee lançando o 011 e outros cases também onde você pode montar em configurações reversas de cabeça pra baixo como a gente já viu os setups dessa forma então aqui você pode ter uma imensa variação de como o gabinete vai ser feito e cara cases da Lion Lee são realmente fantásticos e muito difíceis de serem vistos por aqui aqui você vê aquele case estilo quadrado cubo que vem a fonte na parte de trás escondida do restante do sistema assim todos os cabos ficam aqui e fica mais fácil você fazer o cable management entre várias outras coisas que eles estão lançando esse case aqui eu achei legal cara porque ele é uma torre grandona a parte de trás dele é full mesh olha só esse aqui cara full mesh com seis fãs enormes trazendo o ar pra dentro e a própria parte de trás também é mesh aí tem até como você organizar sabe aqueles cabos que saem aqui da parte de trás da placa mãe então normalmente eles ficam meio bagunçados aqui você tem no próprio gabinete a forma de organizar eles já então eles ficam desce bem diferenciado aqui tem até um outro cabo saindo do meio que eu não sei que cabo que é esse daqui então achei interessante cara o design do case a parte da frente também mesh é uma torre bem grandona tem até umas mesas que os caras lançaram com um suporte aqui você aperta o botãozinho mostra aqui aparentemente a temperatura da da Coca-Cola é cada inovação doida que os caras trazem por lá cara isso é Computex isso é Computex esse é o resumão pra vocês aqui nós temos a Zoc lançando assim como a gente viu outras marcas lançando um refresh das suas placas mãe Z790 então tem várias placas algumas com VRM melhor alguns com design um pouco diferenciado mas essencialmente o Wi-Fi 7 tem sido a principal novidade aqui então você vê placas aqui como essa Riptide com o Wi-Fi 7 pra trazer um refresh em relação às atuais com nova conectividade inclusive falam de placas mãe a B650E Taixa Elite com VRM comparável ao nível de uma X670 tá então o novo redesign normalmente focado em conectividade mais rápida Wi-Fi 7 e conectividade de rede 5 gigabits ao invés de 2.5 que tava sendo apresentado até então nós temos aqui a Deepcool lançando o MAMUT L820 cara olha o tamanho esse número não faz muito sentido não é 820 mas é um radiador gigantesco com 3 fãs de 140mm cara o que eu acho mais bonito é esse bloco olha isso daqui que coisa linda cara que a Deepcool fez tem uns quadrados aqui com fundo efeito aqueles fundos infinitos esses quadradinhos aqui cara ficou muito bonita essa bomba tem até mais pra frente aqui a gente vai ver outros watercoolers deles assim eles lançaram esse case aqui o Morpheus Dual Chamber qual que é a ideia do Morpheus você pode montar na forma convencional seu PC dessa forma mas você também pode desmontar e trazer ele mais pra frente olha como é que ele é por dentro ele é todo modular o negócio cara então eu posso trazer ele tá vendo um pouco mais pra baixo e um pouco mais pra frente então deixa um espaço maior pra você colocar aqui aqueles radiadores mais robustos especialmente um watercooler custom quando você vê essa foto você entende melhor tá vendo aqui a forma convencional ou eu posso trazer ele mais pra frente e deixar aqui esse espaço livre enfim pra você customizar o seu case ele é desmontável cara achei bem interessante essa ideia do Morpheus aqui eles mostram quais são as possibilidades com ele nós temos aqui os aircoolers que começam a ficar parecido com os nocte daqui a pouco tá ficando marronzinho igual cara e tem uma característica muito chamativa nos aircoolers da Deepcool recentes que é esse display na parte de cima tá mostrando agora a temperatura do processador cara isso era mais comum de ser visto em watercoolers e agora mesmo os aircoolers estão vindo com esse design tá então todos eles estão aparecendo como vocês estão vendo aqui e esse é o principal chamativo do Assassin's 6 ou AN600 e o H-Series tá certo temos aqui também a Gigabyte trazendo a Z790 ouro Xtreme X que seria Xtreme 10 digamos assim aonde eles trazem uma mega de um display aqui em cima do dissipador do VRM aí começa a pensar o dissipador do VRM é feito para dissipar calor mas tem um display que também esquenta espero que esse display não esquente muito para ele ser feito um review sei que a placa é monstruosa a placa tem quatro slots M2 enfim tecnologia dela é muito e muito chamativa deixa eu tirar as notificações aqui senão fica aparecendo no meio do resumão né enfim galera e se vocês estão achando aqueles dissipadores dos SSDs Gen 5 gigantes que tal a Team Group que lançou um watercooler IO1 120 para ele isso aqui é o dissipador junto com o SSD que está na parte de baixo você pode ver pela foto aqui olha aqui o SSD mas cara você está levando um radiador e uma fan 120 basicamente é um watercooler para o seu SSD então você tem ali uns o watercooler do CPU às vezes o watercooler da placa de vídeo também e agora o SSD também está precisando de um watercooler porque está ficando extremamente quente aí começa a pensar será que vai evoluir para um Gen 6 por exemplo porque olha o quão é quente o Gen 5 então antes você tinha o Satas o M2 falou assim não agora ele é mais compacto o M2 então é uma vantagem ele é mais rápido mais compacto agora ele está ficando mais rápido e deixando ser compacto olha isso daqui cara ele não está ficando mais compacto que um Sata muito pelo contrário você tem mais mangueira e mais fan e mais barulho inclusive no seu sistema então vamos acompanhar para ver o que vai rolar aí para frente Termaltake lançando na verdade essas memórias elas foram anunciadas na CS eles estão demonstrando que essa XGD5 já tinha aparecido inclusive são as minhas memórias as que eu uso aqui mas o que eu vi de novidade foi essa linha Carbon elas são aquelas memórias que tem aquela textura de fibra de carbono bem assim eu achei feia essas daqui de repente para um case mod específico pode fazer sentido mas eu não gostei muito desse design que eles lançaram aqui a versão branca essa versão preta e prata aqui elas são mais bonitinhas também lançaram as suas fontes a TX 3.0 já tinha são novos modelos você tem aqui esse modelo na cor prata preto na verdade que é a TF3550 e essa aqui que é a GFA3 versão branca tá certo? bom temos aqui também eles lançaram as fontes SFX são fontes muito compactas para cases mini e TX elas acabam sendo mais caras que as fontes convencionais às vezes por conta de você ter muita tecnologia e um espaço muito diminuto ao mesmo tempo que você tem uma grande potência fontes SFX de 1000 watts realmente bem interessante e compatíveis com a TX 3.0 e PCI 5.0 então você pode ter um case mini e TX com todas as tecnologias que as fontes tem hoje em dia temos aqui a casa lançando o Gecko Turbo que é basicamente uma fan blower com cooler para o seu SSD então você vê que eles criaram o SSD e junto criou um problema porque você tem uma temperatura absurda ali para manter aquela performance e aí surgem coisas como essa daqui eu entrei na página do fabricante e esse Gecko ele tem aqui 3000 RPM 29 decibéis assim não é tão barulhento mas vai acrescentar mais barulho no seu PC só para você ter alguns megabytes por segundo a mais em relação ao Gen 4 para um usuário comum isso aqui realmente não faz muito sentido talvez para servidores workstations pode ser que faça aqui nós temos a PNY mostrando outro dissipador você vê que a moda agora é essa com duas fãs olha o dissipador dual fan dissipador dual fan inclusive com RGB aqui mesma coisa ideia de dissipar calor vamos colocar um ledzinho que também esquenta junto no dissipador mas até que ficou bonitinho aqui você vê mais imagens dele e tem até um software de controle do dissipador mais um programinha para vocês acho que estou ficando um velho chato só fico reclamando das coisas Corsair lançando a Dorminator Titanium DDR5 com design DHX Funless que eles explicam que basicamente é o que eu tenho as minhas memórias e aqui eu posso encaixar uma espécie de cooler com alguns parafusinhos esse cooler ativo que eles citam na verdade seria um dissipador extra onde eu simplesmente encaixo por cima e tenho essa conexão melhor dissipada nas DDR5 então uma ideia um conceito que eles resolveram trazer ali aqui você vê essa conexão você vem encaixa parafusa e você tem então o design dessa forma conforme vocês podem ver aqui com o melhor arrefecimento Corsair também lançando a nova versão do IQ onde você tem a tecnologia de cabo único você vê que os caras estão querendo acabar com os cabos então você tem aqueles vários componentes aqui ó fãs, radiador não sei o que um único cabo então você dentro dos componentes você vai ter um controlador dentro das fãs por isso que fã Corsair é cara você vai ter um controlador que vai se comunicar com o System Hub e você vai poder fazer isso daqui ó você liga um único cabo pronto, acabou é isso é um único cabo e as outras conexões se conectam entre elas cara achei no mínimo interessante a ideia é acabar com os cabos conforme a gente tem visto no mercado e a data que lançou uma fonte de 1600 watts com 4 cabos ATX 12 volts 12 mais 4 pinos aliás e fizeram um teste ligando 4 RTX 4090 mostrando que a fonte deles realmente a data muito forte 1600 watts suficiente para ligar 44090 ao mesmo tempo você imagina isso aqui na mineração é que chegou um pouco tarde mas seguir ele ia arrepiar na mineração aquelas fontes super potentes com poucos cabos temos aqui o Wismax lançando os cases bem diferenciados olha só esses gabinetes está vendo que o negócio é bem legal essa lateral deles aqui aparentemente traz um pouco de vento para a parte de dentro deve ter até umas fãs aqui e esse case aqui parece um móvel da casa parece um banco pezinho de madeira está parecendo um Xbox é um case estilo Xbox até chama de woofer parece um subwoofer mesmo os nomes que os caras colocam aqui esse aqui é o estéreo olha lá EM2 estéreo é uns cases bem diferentes bom passando um pouquinho a parte da Computex o resumão está ficando gigante a NVIDIA chegou a marca de 1 trilhão de market cap e graças a dominância que ela tem tanto em placa de vídeo e agora na crescente popularidade de inteligência artificial onde a NVIDIA fala que esse mercado vai potencialmente ultrapassar o próprio mercado gamer dela isso porque está crescendo muito e eles também utilizam placa de vídeo para isso NVIDIA a maior fornecedora só tem a ganhar com tudo isso eles mostram que o valor das ações deles está subindo 23% talvez motivado por esse market cap gigantesco afinal se cresce esse market cap consequentemente a ação também tende a crescer junto galera o Resi 5000 caindo de novo o 7600X cara se está caindo você sabe porque está caindo porque a demanda por eles ainda é muito baixa especialmente por conta de placa mãe você vê aqui nas promoções da New Egg o 7600X aparecendo por 209 dólares cara então redução de 31 dólares e na China está aparecendo por 183 dólares cara é uma queda tão grande de que ele chega a ficar até mais barato que o próprio 7600 então assim coisas desse tipo são muito comuns todo santo resumão tem por aqui e aí Messi que teve uma ideia interessante para evitar que você tenha aqueles problemas dos cabos derretendo que foi descoberto depois que esses cabos 12 mais 4 estavam derretendo porque eles estavam mal encaixados o que a MSI fez? cara solução simples conector de plástico por que Lucas? olha só é um conector de plástico pintado de amarelo quando você encaixa se você vê o amarelinho olha lá você vê que tem alguma coisa errada é visível que não está bem encaixado quando o conector é todo preto você não vê que está mal encaixado agora quando tem uma cor diferente você vê solução simples cara isso daqui foi demonstrado também na Computex entre outras várias coisas temos aqui a Data a Data ela lançou um kit de memória 6400 DR5 e está informando que suporta 14ª geração Intel 14ª geração Intel que não existe ainda pois é eles estão falando que já suporta e aparentemente em frequência 6400 com 1.1 volt cara então pode ser que o novo padrão 14ª geração seja 6400 1.1 cara seria interessante vamos acompanhar aí para ver galera aqui nós temos um vídeo feito pelo Casual Gamers em parceria com o Paulo Gomes e o Burt cara são os brasileiros arrepiando lá fora essa aqui é uma 3070 que os caras fizeram um switch um switch para alternar entre 8 e 16GB olha que massa cara então você alterna a memória que você quiser e fizeram diversos testes o Casual Gamers inclusive gravou esse vídeo em inglês para alcançar mais público ele mostra aqui no Telesto Fuzz agora olha que interessante cara a versão de 8GB com os gráficos no Ultra 11.540p ela faz aqui uma média interessante 50 mas 1% low começa a ficar ruim porque dá travadinhas enquanto aqui a placa com 16GB é muito mais estável além de dar mais média também e a mesma coisa acontece em Resident Evil 4 o remake 11.540p então você vê que mais VRAM ajuda se essa placa tivesse mais com certeza ela seria mais estável aqui nós temos o vídeo completo do Casual Gamers tá certo e aqui você tem um vídeo que o Teclab divulgou aqui no Brasil que também tá repercutindo muito lá fora aonde ele mostrou lá na China como é fácil você ter sua própria placa de vídeo você pode colocar a marca que você quiser eu falo muito isso então o Aliexpress aparece e marca todos os dias uma marca nova de placa de vídeo e o ponto alto da notícia é uma 3070 de 16GB essa placa não existe oficialmente mas os caras estão vendendo ela você pode ter ela se você quiser basta você comprar e remarcar ali então essa placa é uma adaptação pode ser que exista de verdade ali em algum lugar perdido no Aliexpress ou quem sabe em alguma loja aqui no Brasil e a Bill Star está integrando a lista das marcas que fazem placas de vídeo também para a Intel então agora você tem Bill Star fazendo placas para a Intel Arc aqui nós temos as fotos dessa placa até mostrar para vocês algumas fotos a plaquinha é realmente bem simples aqui é aquela A380 é a mais simples então nós temos a Bill Star Gigabyte MS e Acer fazendo para as três marcas e outras marcas Arc Acer Asrock Matrox Gunner Sparkle são várias marcas já fazendo placas para a Intel esperamos mais concorrência nesse setor aqui nós temos uma A470 da PNY mostrada na Computex Blower A A470 tem um consumo de energia que não é tão alto então assim ela deve ficar quente deve aonde eu entendo que isso aqui faz sentido em cases mini TX onde você tem que tirar o calor a qualquer custo dali e o blower ele é todo fechado então o calor vai sair só por um único lugar só pela saída de calor da parte de trás que é essa daqui é a única parte aberta então você vai tirar todo o calor do seu mini TX inclusive essa própria fan ajuda a tirar o próprio calor quente do ambiente porque ela puxa para ela e tira como essa placa não é tão quente assim essa GPU não é tão quente pode ser que faça sentido para esses casos específicos assim ou para uso em clusters como eles mesmo falam aqui mas para uso convencional não recomendo placas assim para vocês nós temos aqui a Gigabyte também cara aparentemente está acontecendo mesmo a placa B660 está aparecendo uma nova BIOS Alpha que diz que terá o suporte para uma nova geração Intel possivelmente a 14ª que é o Refresh porque é o mesmo socket então você vê que está rolando talvez esse ano nos próximos meses vamos saber do famoso Raptor Lake Refresh e é bom saber que seria uma terceira geração no mesmo socket isso é histórico então eu não faço isso então eu trazo duas gerações e olhe lá tem placas que eles suportam uma geração como eu já falei para vocês no passado a parte dos vazamentos aqui nós temos um vendedor do eBay o OnClick o Warehouse que é um vendedor que tem uma taxa de positivo muito alta que ele é um vendedor dos Estados Unidos vendendo um CPU mobile Meteor Lake nem foi lançado com 6 núcleos mais 8 então assim 6 performance 8 eficiência e está vendendo por preço absurdo tipo mil dólares um negócio que não foi lançado vazou e alguém teria que comprar para ver se realmente chega como ele diz ali e aqui nós temos lá na Computex olha o que os caras fizeram aqui você tem um notebook da MSI que é o notebook Prestige 16Evo Studio estava lá na demonstração os caras viram que os donos do stand deram uma saídinha assim foram lá rapidinho porque isso aqui não acontece em feira os caras não deixam você rodar teste até porque é um negócio que não foi lançado os caras baixaram o SiriBent baixaram o HW Info eles devem ter tido um pendrive com isso rodaram rapidinho enquanto os caras não estavam vendo para mostrar o resultado na verdade a pontuação nem importa muito porque isso aqui é um negócio em direção é uma versão beta mas mostraram que existe um CPU Intel não anunciado nesses novos notebooks aqui é chamado de Intel 000 porque não tem BIOS não tem nada para ele ainda mas se trata de um notebook 14ª geração ou 15ª Meteor Lake porque as vezes a 14ª Meteor Lake vai ser assim para os notebooks 14ª refresh para desktops precisamos confirmar pessoal resumão gigante cara gigante mas é isso é Computex uma feira de uma semana e um dia espero que tenham gostado um grande abraço fico por aqui e semana que vem mais vídeos tchau e aí tchau